Viajar o mundo é o sonho de muita gente, pelo menos é o meu, e se você tá aqui nesse vídeo, pode ser que seja o seu também. Mas nem tudo são flores. Oi galera, aqui é a Renata do Renatices, e hoje eu vou te contar 10 coisas que ninguém te conta sobre viajar de avião. E não me entenda mal, tá? Eu amo viajar de avião, viajar de avião é um privilégio, não tô aqui pra criticar a companhia aérea, pra reclamar sobre viajar, mas eu preciso que você saiba dessas coisas, pra que a sua próxima viagem não tenha nenhum problema. Depois desse vídeo você vai ficar mais preparado, mais preparada, e vai saber o que te aguarda. Então, bora pras dicas. O horário do seu voo e o portão de embarque podem mudar. Quando você compra a sua passagem, você já vai ver qual que é o horário do seu voo, claro, e quando você faz o check-in, ou seja, emite o cartão de embarque, você geralmente vai saber qual que é o portão de embarque. Algumas vezes você só vai encontrar essa informação chegando no aeroporto, mas tem vezes que no cartão de embarque já te fala. Só que você não pode confiar 100% nisso, tá? Então, qual que é a dica? Fique sempre de olho no seu e-mail, nas notificações do seu aplicativo, da companhia aérea, porque se tiver alguma alteração com o seu voo, você precisa saber disso antes. E terceiro, assim que você chegar no aeroporto e passar pela área de embarque, você já tem que procurar pelas televisões do aeroporto. Então, localize o seu voo e confirme qual que é o número do portão de embarque. Isso porque essa informação pode mudar muito próximo do embarque, tá? Então, passando na área de embarque, já olha essas televisões, encontra qual que é o seu portão de embarque, vá direto para o seu portão e fique naquela região, que você vai conseguir ver quando começar o embarque de fato, e vai escutar nos alto-falantes, né, caso o aeroporto esteja informando que teve alguma alteração. Pode fazer bastante frio dentro do avião. Essa dica é uma dica aí que no último voo que eu peguei, eu não prestei muita atenção nela, passei frio, porque eu fui de chinelo. E às vezes não tá tão frio no avião, só que dessa última vez eu peguei um voo de São Paulo para Natal, e vice-versa, e ambos estavam muito, muito frios, passei frio, fiquei com o pé gelado. Então a dica é não vá de chinelo, né, vá com tênis, não muito apertado, mas um tênis confortável, um sapato fechado. E leva um casaquinho, sempre leve um casaquinho. Ah, e falando em mudança de temperatura, é muito comum que o seu nariz escorra, e algumas pessoas até ficam com o nariz sangrando. Então lembra de levar um lencinho também. Em muitos voos nacionais, a companhia aérea pode pedir para você despachar a sua bagagem de mão, gratuitamente, quando o voo estiver muito lotado. Então durante o embarque ela pode pedir para alguns voluntários, né, entregarem as suas malas para serem despachadas, ou então, às vezes, as últimas pessoas que embarcam no avião precisam despachar essa mala. Então a dica aqui é, respeite a ordem de embarque do seu grupo, porque no seu cartão de embarque vai estar lá, né, grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí a companhia vai chamando cada grupo para entrar. Mas tente não ser o último a embarcar. Eu, por exemplo, evito despachar minha mala de mão, porque tem uma chance maior de danificar a mala, né, e outra coisa é que se eu não tiver despachado mais nenhuma outra mala, e eu tiver que despachar minha mala de mão, isso quer dizer que quando eu desembarcar eu vou precisar parar lá na esteira, esperar minha mala chegar, e não vou poder ir embora direto. Assim que o avião pousar, as pessoas vão levantar dos seus assentos, pegar suas malas e fazer fila, mesmo que a tripulação falhe no microfone para as pessoas esperarem a sua ordem de desembarque. Isso acontece, gente, não é só no Brasil, então a minha dica aqui é mais para você ter paciência, entender que isso vai acontecer, já aceitar, já internaliza, já se prepara, mas ao mesmo tempo respeita a ordem de chamada aí da tripulação, tá? Às vezes eles vão falar para, ah, fileiras de 1 a 5 desembarca primeiro, fileiras de 6 a 10 desembarque depois, e você vai ver que eles vão reforçar várias vezes no microfone. Não levantem antes da gente sinalizar, e mesmo assim muita gente levanta. Eu fico bem irritada com isso, mas eu tento relevar. Nos voos nacionais ou das companhias low cost, que são aquelas de baixo forçamento, você vai receber no voo aí, no máximo, uma bolachinha, uma bolachinha salgada, uma bolachinha doce, e a opção de tomar um suco, uma água, um refrigerante. A única vez em que eu comi uma refeição completa mesmo, que era um café de dano da manhã, depois teve almoço, foi um voo que eu peguei de São Paulo até Madrid, na Espanha. Porque, claro, né, foi um voo de mais de 10 horas, mas aqui no Brasil, toda vez que eu pego um voo nacional, o máximo que eu receba aí é uma bolachinha mesmo. Então é mais para acertar expectativas, tá? Às vezes a gente acha que vai receber uma super comida, um negócio super delicioso aí no avião, mas geralmente não é assim. Ah, e pega essa dica caso você esteja indo viajar para fora do país. Aqui na descrição eu vou deixar um link de 20% de desconto para você comprar o seu seguro viagem na mesma plataforma que eu uso para comparar e comprar o seguro com o melhor preço. Então já clica aí, faz esse orçamento sem compromisso, e não se esquece de me seguir no Instagram, arroba Renatices, que lá tem muita dica de viagem, principalmente da América do Sul. Se você sentar no assento de emergência, você vai ter algumas responsabilidades. Apesar de ser um assento mais espaçoso, porque o assento da frente vai estar bem mais na frente, e você não vai ter nada embaixo do seu pé, porque os seus pertences vão precisar todos estar lá em cima, a tripulação vai te passar algumas orientações de como operar a porta de saída de emergência caso venha acontecer alguma coisa com a aeronave. Eles vão te explicar como funciona, vão perguntar se você está apto e se você está ciente dessa responsabilidade, e se sim, você fica lá. Se não, eles podem te trocar de assento. A chance de você precisar operar essa saída de emergência é muito baixa, apesar de existir. Então já saiba que você pode ser sim acionado para isso. Ah, pelo menos nos últimos voos que eu peguei aqui dentro do Brasil, não tinha tomada para carregar o celular, e nem entrada para carregar iPhone. Só tinha USB mesmo, sabe? Eu confesso que eu não tenho adaptador, de tipo entrada do iPhone para USB. Deve existir, mas esses últimos voos que eu fui, eu sempre fui com um celular com a bateria muito cheia, porque eu sabia que não ia conseguir carregar dentro do avião. Uma outra coisa que ninguém te conta é que viagens longas de avião podem causar muito desconforto nas pernas e nos pés. Nossa, eu lembro que nessa viagem que eu fiz de mais de 10 horas, eu não tinha posição que eu ficasse confortável. Nem sentada, nem em pé, foi muito ruim. Algumas pessoas dizem que é bom você evitar comer muito sal antes de viajar, porque isso pode atrapalhar na circulação. Outras dizem que existem meias específicas para ajudar também nessa circulação. E o que você pode fazer também é movimentos circulares ali com o seu tornozelo para ativar a circulação, ou dar umas caminhadas ali pelo avião se o voo for muito longo. Você pode acabar dando o azar de pegar uma coltrona sem janela ou que não reclina. Aqui na descrição eu vou deixar o link de um vídeo que mostra com detalhes como você evita pegar esse tipo de assento. Mas muitas vezes não é a gente que escolhe não, tá? A gente só escolhe pagando. E também existe a possibilidade de overbooking, que é quando as companhias vendem mais passagens do que a quantidade de assentos no avião. Isso pode levar a atrasos ou a necessidade de pessoas se voluntariarem para não ir naquele voo, ou mesmo você pode perder o seu avião. Isso nunca aconteceu comigo, mas vejo relatos sobre isso aí na internet. Então procure conhecer os seus direitos. E aí, você já sabia dessas coisas? Comenta aqui se você quer a parte 2 e clica aí para conferir quais são os erros mais comuns ao se viajar de avião. E se é a sua primeira vez viajando de avião ou você está inseguro aí com a sua viagem, aqui também já tem um vídeo completo com passo a passo do que você precisa fazer desde o momento que você sai de casa até chegar no aeroporto, até embarcar, até pousar e pegar o seu transporte aí para o seu hotel. na sua casa. Então já clica aí para assistir aos próximos vídeos e até a próxima Renatice.